Toma, 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 Figa de fato Figa de fato Figa de fato Abraxelli toma Abraxelli toma Imagina que 17, várias mina maluca No baile do pé, é pra várias minas maluca Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Imagina que 17, várias mina maluca No baile do pé, é pra várias minas maluca Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar DJ GH7, solta a potareia porra Figa de 4 Figa de 4 Figa de 5 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 Abraçei me toma Abraçei me toma Abraçei me toma Estrela é a tua Imagina que 17, várias mina maluca No baile do pé, é pra várias minas maluca Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Vou te fazer só a pergunta, se chupar, se chupar Minas de garde tudo forte, várias mina maluca No baile do pé, é pra várias minas maluca Vou te cagar, só é perdão, pá Vem pro quadro, vai te cagar Vou te cagar, só é perdão, pá Vem pro quadro, vai te cagar